Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês técnicas de terapia manual para tratamento com paciente com uma síndrome do túnel do carpo bilateral dos punhos. Então, eu vou agora dar toda uma sequência de procedimentos de fisioterapia especializada para tratamento de pacientes com esse padrão de sintomatologia, com esse diagnóstico. Bem, nós sabemos que o nervo mediano tem origem nas raízes de C6, C7, C8 e T1. Muita gente às vezes me pergunta, pô, Robson, raiz de C8? Sim, existe a raiz nervosa de C8, você não tem a vértebra de C8. A vértebra termina em C7 e depois T1, mas nós temos a raiz de C8, ok? Então, eu vou lá, vou primeiro mobilizar essas vértebras. Então, eu localizo o nível de C2, descendo pela região occipital, C2, C3, C4, C5, C6. Cheguei em C6, eu vou direcionar agora com uma mobilização unilateral. Então, eu vou mobilizar aqui, unilateral à esquerda. No caso aqui, a minha esquerda, mas a direita do paciente. Eu vou, pode pegar por cima, tá? Vou mobilizar, então, esses níveis específicos. Então, aqui eu estou tratando o paciente com uma técnica de uma pressão póstero anterior, unilateral à direita. Qual que é o meu intuito aqui? garantir que a inervação, as raízes nervosas, estão livres já nesse nível cervical. Ou seja, de onde elas emergem. Lá lembra, de C6 a T1. E eu vou mobilizando cerca de 30 segundos, vértebra por vértebra. Então, estas são técnicas de mobilização articular, que nós utilizamos prescritas pelo conceito Maitland, de mobilização articular. Estou utilizando aqui um grau 3 com o paciente, levando até o fim do arco e retornando, então, à posição inicial. Ou seja, eu basto do início ao fim do arco de movimento dessa vértebra durante a técnica de mobilização articular. E agora eu vou alternar. Vamos lá para o outro lado aqui. Localizo a vértebra do lado contrário. Então, agora a vértebra à esquerda. Vou no nível lá de C6 e vou mobilizar. C6, C7, T1. Começo lá de C5. C5, C6, C7 e T1. Fazendo, então, a mobilização articular. Quero que você pegue bem a técnica aqui. Mobilizando, então, cada nível vertebral. Então, como eu disse, é como se aqui eu estivesse liberando a inervação local de onde ela emerge. Mobilizo cerca de 30 segundos. Cada vértebra. E vou dando sequência. Tenho uma série de procedimentos para fazer com o paciente agora. Devagar, o senhor vai virar de barriga para cima. Está confortável aqui? Entende? Deixa eu colocar aqui um rolinho. Vou entrar aqui. Pode dobrar um pouquinho os dois joelhos. Isso. As mãos apoiam. Viu? Melhor a angulação. Se não tiver espaço, abre por lá, tá? Vou entrar aqui com uma pompagem cervical. Trago inflexão. Estabilizo. Poderia entrar com uma mão aqui por trás. Só trazer inflexão. Eu gosto de estabilizar no meu tronco. Ou com as duas aqui. Solta bem a cabeça do senhor. Isso. O paciente solta bem o peso. Leva inflexão. Vou sustentar. Cerca aqui de 30 segundos. Se preferir pelo outro lado também, tá? Aí você vai vendo onde você tem mais amplitude para conseguir pegar o procedimento como um todo. Depois eu vou alternando. Agora eu vou alternar especificamente. Pega pelo outro lado lá, por favor. A esquerda. Então eu trabalho com inclinação com rotação à direita da cervical. E deprimo o ombro. Rotação, perdão. Inclinação cervical à direita. E deprimo o ombro esquerdo. Então agora. Alterno com uma rotação. Inclinação lateral esquerda. E uma depressão do ombro direito. Alterno mais uma vez. Qualquer incômodo o senhor me fala, tá? Sustento por alguns segundos. Depois. Finalizando a direita. O senhor sente mais incômodo de um lado que do outro ou não? É igual. Muito bem. Aqui eu vou colocar um travesseiro para o paciente. Levantou um pouquinho a cabeça. Ótimo. Vai um pouquinho só mais para lá. Isso. Aí. Aqui agora eu vou começar a abordar membro superior. Então. Vou aproveitar o trajeto já desse nervo. E vou mobilizar aqui. O trajeto dele pelo antebraço. Fazer uma mobilização articular. Radionar. Fechou bem relaxadinho aqui o braço. Isso. Então é importante sempre ir pontuando o paciente durante a aplicação da técnica. Ele vai começar a tensionar uma região. Outra. Pede para ele relaxar. Então eu vou trazendo aqui pelo antebraço. Até chegar à região de punho. Mobilizando então. Rádio e una. Até chegar então na região mais distal. Rádio unar. Deixou bem relaxadinho. Aqui eu já vou ter que ter uma precisão um pouquinho maior. Qualquer incômodo o senhor me fala. Então essas são técnicas. Uma fisioterapia especializada. Complementando então. Todos os recursos regenerativos que nós utilizamos. Os anti-inflamatórios iniciais. Progredindo. Com as técnicas de terapia manual. Cheguei na região de punho. Vou mobilizar agora. A rádio cárpica. O rádio em relação ao carpo. Posso estabilizar aqui o rádio. Tracionar. Ele aqui nesse sentido. E aí eu. Mobilizo então. No sentido. P.A. Apóstero anterior. Apóstero anterior. Estão mobilizando o rádio aqui. Em relação. A primeira fileira carpal. Tudo bem aqui. Né. Eu vou quebrando bloqueios. Que nem aqui. Eu já senti já uma leve manipulação. Leve estalido nessa articulação. Ok. Aqui. Eu tenho quem? O retináculo dos flexores. Posso vir aqui no retináculo. Aqui. E fazer esse movimento de abertura. Como se eu estivesse abrindo o rádio. E um. Uma liberação do retináculo flexível. É quando minha mão estivesse fazendo esse movimento. De abertura do retináculo. Muito bem. Agora. Eu vou pegar a fileira carpal. Então eu vou lá. Na região de escafoide. Deixou bem relaxado. E eu vou mobilizar quem? Os ossos do carpo desse paciente. Que compõem o túnel. Lembrando que as suas delimitações laterais. São o escafoide e o pisiforme. Tanto no aspecto lateral. O escafoide. E no aspecto medial. O osso pisiforme. E eu vou mobilizando o que? Estes ossos do carpo. Para eu ter o que? Um assoalho menos rígido. E também no aspecto mais lateral. Pisiforme. Técnicas muito específicas. Aplicadas diretamente sobre os ossos do carpo. Tentando quebrar um pouquinho. Tem essa rigidez carpal também. Muito bem. Posso entrar aqui com uma liberação de face a palmar. Mesma coisa. Ganhando em abertura. Liberando essa face a palmar. Lembrando que o quadro do paciente é um quadro bilateral. Tudo que eu estou fazendo. Todos os procedimentos que estão sendo aplicados à direita. Também serão aplicados à esquerda do paciente. Muito bem. E aqui eu poderia entrar com uma drenagem. Quer pegar pelo outro lado ali? Então. Dedos. Eu posso fazer sempre uma massagem no sentido retrógrado. Então. Como se eu estivesse liberando daqui de baixo. Eu vou puxando até a ponta dos meus dedos. Lembrando que o edema principal do paciente é na região do indicador. Então eu vou drenando aqui. A diminuição do edema. De mão e dedos do paciente. Vai ocupar menos espaço também nesse túnel carpal. O que vai facilitar. A integração entre essas estruturas. Então o indicador. É importante que o paciente faça em casa também. Essa massagem para tentar diminuir esse edema dos dedos. Da palma da mão. Eu vou drenando dedo por dedo então desse paciente. Tentando minimizar então. Esse edema. Na região dos dedos. Na região da mão. Quanto menor o edema. Mais espaço a gente vai ter na articulação. Na região do túnel do carpo. Tendo menos estresse. Menos conflito. Entre as estruturas. Do seu conteúdo. Com o nervo. Mediano. Estou posicionando a mão nessa direção. Para ficar mais fácil. Para a observação de vocês. Então tudo isso. Você vai encontrar onde? No meu curso. No método Cita. O sistema integrado de técnicas terapêuticas avançado. Onde eu ensino os atalhos aí. Todos os atalhos seguros. Da terapia manual. Desde a avaliação. Ao tratamento dos seus pacientes. Ortopédicos e traumatológicos. Então nesse curso eu compilei a minha experiência com mais de 20 anos de prática clínica. Com terapias manuais. E eu compartilho com vocês como que eu avalio. Como que eu examino. Como que eu trato. Os pacientes. Com esses sinais e sintomas. Te ensinando a ter um raciocínio clínico. E não ensinando para vocês receita de bolo. Por fim aqui. Eu vou entrar com uma mobilização neural. Vou inclinar levemente a cabeça do paciente. Para o lado contralateral. Deixou bem relaxado aqui. Isso. Qualquer incômodo o senhor me fala. Tomo contato com a região da mão do paciente. Estabilizo a região de ombro. Rodo em rotação. Acho que é de lá fica melhor. Lateral de ombro. E levo em extensão. Se incomodar o senhor, o senhor me fala. Tudo bem aqui? E levo em uma leve extensão de punho aqui embaixo. Então eu não quero estressar. Ainda mais esse túnel do carpo. Eu quero simplesmente promover o deslizamento desse nervo no seu interior. Então a técnica é aplicada de uma forma muito sutil. Poderia oscilar de forma lenta. Eu gosto de ir voltando. Como se eu quisesse. Imagina se está passando um fio dental no dente. Como se fosse mais ou menos isso. Você desliza o nervo. E volta. Desliza. E volta. Ok? Então aqui é uma pequena demonstração para vocês. Como que nós realizamos os tratamentos dos nossos pacientes. Com a síndrome do túnel do carpo. Mas é claro que aqui tem muitas particularidades e especificidades para cada caso. Isso não é uma receita de bolo pronta que você utiliza. O mesmo recurso. As mesmas técnicas para todos os pacientes. Tudo vai depender daquele exame clínico inicial. Onde você colheu todas as informações necessárias para estabelecer uma conduta precisa pertinente às necessidades de cada paciente. Gostou do vídeo? Aproveita. Se inscreve no canal. Deixe seus comentários. Suas sugestões. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo. Que vive reclamando de dormência na mão. Dor na região da mão. Formigamento. Pode ser que ele seja um paciente com uma síndrome do túnel do carpo. E para você que é fisioterapeuta, o link de inscrição para o Método Cita, que é o meu curso, 100% online, onde eu demonstro essas e muitas outras técnicas que eu aplico na minha prática clínica com os meus pacientes, estão aqui no link abaixo. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos.